Você nunca mais vai preparar carne de outra forma. Hoje eu te ensino a melhor receita de carne com batatas do mundo. Para começar, em uma panela já aquecida com óleo no fundo, adicione 300 gramas de batatas cortadas em camadas finas. Adicione sal a gosto. Adicione páprica doce a gosto. Adicione chimichurri a gosto. Agora é só misturar para espalhar o tempero em todas as batatas e deixar fritar bem. Elas devem ficar todas fritas assim. Reserve. Na mesma panela, adicione 250 gramas de carne moída, espalhando-a igualmente. Aproveite e deixe seu like aqui, isso nos ajuda bastante. Adicione sal a gosto. Adicione alho desidratado a gosto. Adicione chimichurri a gosto. Continue misturando para que todos os temperos se incorporem na carne e deixe fritar bem. Com a carne frita, adicione as batatas por cima e deixe em fogo baixo. Vamos precisar de queijo mussarela, a quantidade é a gosto. Adicione por cima, cobrindo toda a nossa mistura. Adicione tomate a gosto por cima do queijo. Adicione chimichurri a gosto. Adicione tomate e deixe em fogo baixo por 15 minutos. E está pronto. Olha que lindo que fica, e o sabor é ainda melhor. Comente aqui se você faria essa receita em sua casa. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por assistir a este vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.